Fala aí meus queridos, aqui quem fala é o João e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Survival Points aqui no canal E mano, você ainda não entendeu como é que funciona? Tá bom, explico pra você, calma aí Survival Points é um minigame onde o nosso objetivo é conseguir o maior número de kills Cada kill vai corresponder a um ponto, cada kill conta E aquele que conseguir ficar entre os três primeiros do dia vai ganhar um número de estrelas Com as estrelas que esse jogador conseguir, ele vai poder vir aqui nesses três trocadores E trocar por armaduras do mod Power Jeans, onde cada armadura tem um efeito Esse jogo é cheio de surpresa, onde os últimos podem ser os primeiros Seguinte, dessa vez eu já tô com armadura porque moleque, eu quero brigar Eu quero brigar pra caramba e quero ver se eu não vou arrumar briga com alguém hoje aqui não, mano Eu vou arrumar briga, eu vou ser brigador aqui, mano Vou chamar todo mundo pro duelo, vou chamar todo mundo pra batalha Eu só tô quebrando as coisas aqui porque é o seguinte Eu preciso de comida, mano, ficar sem comida foi o que me ferrou na última partida Então, é, vamos ter que dar os nossos jeitos Mas enfim, acredito que a gente consiga Dessa vez aí vamos com calma, vamos com a sabedoria do Joãozinho aqui Que com certeza a gente vai conseguir tudo, 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 tudo E vamos matar esses moleques, mano, quero ver se eu não pego ninguém de pau aqui, mano Vou arregaçar, é tudo mundo mesmo Vou dar ebilucada na testa, vou Vou Fazer isso tudo mesmo Eu acho que a coisa mais interessante que eu posso fazer agora É aproveitar Que eu tenho essas maçãs aqui Transformar tudo em minério de ouro mesmo Fazer algumas maçãzinhas douradas Que eu tenho certeza que isso vai me ajudar no proceder do negócio Se eu tiver maçã dourada A maçã dourada vai me ajudar a regenerar um pouco da minha vida E isso, querendo ou não, vai me ajudar bastante Porque na hora da fuga, na hora do duelo Na hora da batalha, na hora do vamos ver Quero ver se eu não consigo ali, ó Uma vidinha a mais por causa da maçã Mas enfim, o pessoal deve estar bastante forte aí Na verdade, eu e o Portuga ainda não fizemos nada, né? Porque tipo, eu acho que é de família isso aí Mas precisamos amar um mau jeito de matar esses caras O Afren ali era pra eu ter matado Só não matei por vacilo Muito vacilo mesmo Você não tá entendendo o que eu falei, mano? Tô falando do último vídeo E mano, olha o azar que eu tenho O negócio explode O negócio explode Oi Ah, mano, ele não vai ver meu baú ali Ele não vai ver meu baú Ele não viu meu baú Ele não viu meu baú Meu Deus Ele não pode ter visto Mano, se ele ver meu baúzinho ali Que só tem uns itens cocô Eu já vou ficar triste, mano Eu já vou ficar bem triste, mano Porque é a única bosta que eu tenho, mano É a única... É a única coisa que eu tenho aqui Não vai dar nem jeito Mas enfim, deixa eu pegar todas as minhas coisas aqui de volta Pelo menos eu tenho quase tudo Quase, né? Porque eu não tenho tudo Se eu tivesse tudo Eu teria tudo Mas agora eu tenho quase tudo Enfim As maçãs douradas estão comigo ainda Tem uma calça perdida por aqui Então eu não vou precisar nem craftar E mano Tá na hora de eu encontrar Será que o Edu tá por aqui? Ele não funcionou meus itens Então tá de boa Deixa eu fazer o que, mano Será que tem alguém na cozinha? Eu lembro que eu encontrei o Afren por aqui E o Afren é quem eu quero, mano Não quero outra pessoa, não Quero ele Quero ele, nós vamos buscar ele Ai, doeu Tá, enfim Ele tá por aqui, mano Ele tá por aqui Olhando pelos decorreres do negócio Não estou vendo nada Não tô vendo nada, mano Calma aí Afren não tá por aqui Só tem um mob me atirando Ah, tem a aranha aqui Que também tá me atrapalhando Mas eu não tô vendo ninguém por aqui Então, tipo Não tem porque eu ficar apanhando de mob por aqui, não Não vou ficar apanhando aqui por nada, mano Se esse esqueleto é filho do mamãe Olha isso Ô, bicho, filho do mamãe Vambora Sai daqui, rapá Calma aí Alguém Eu escutei barulho Mano Eu tô com medo Opa Onde estão esses caras, mano? Deixa eu pegar o sushi aqui Calma aí Calma aí Tem um villager andando ali de boa Aqui por enquanto eu não tô vendo ninguém Mano Eu tenho que tomar cuidado Porque isso aqui parece falcão, tá ligado? Se eu ficar aqui Eu me sinto com um ratinho Aí o cara que tá ali em cima Só taca enderpeel Papum Me matou Então eu tenho que tomar muito cuidado com isso E arrumar comida, né? Porque comida eu tô vendo que vai ser O hype do negócio Tem um cidadão ali Querendo vir pra cima de mim Não sei porquê Eu vou comer maçã dourada E vamos tentar Olha lá Ele correu Por que que dessa vez ele não quer tretar comigo? Vamos tretar Vamos tretar Vem pro duelo Vem pra biga Massa do capiroto Tô bem de buenas Falou, rapaz Falou 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 Ai 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 Ele tá atacando enderpeel Ele tá atacando enderpeel Ai Vambora Vambora Mano, calma aí Ai Ai Não Não Eu caí de queda Não Não Contou que eu pra ele ainda, mano Ah Eu não acredito, mano Eu não acredito Eu só tô levando azar nisso aqui Eu acho que é o É azar Quer ver que eu não vou conseguir matar nenhum? Isso é que é o problema Se eu não conseguir matar nenhum Ferrou a situação Todo break night aqui, mano Eu vou ter que arrumar os procedimentos do negócio Pra conseguir matar os break night Senão não vai rolar nada Não vai sair nada daqui Tá, vamos ser rápido Vamos tentar Recuperar nossa armadura Filhão Calma aí Tem um cara ali atrás de você Não quero me envolver na briga de vocês, não Vocês brigam aí e me deixem de fora Tô bem de boa aqui Pegando meus itens Fazendo as minhas coisinhas de boa Sei que tem algum cidadão por ali Cidadão, você vai embora Olha aí Os dois tão brigando com coisa mais bonita, mano Olha aí, coisa mais linda Deixa os dois brigar Eu vou ficar aqui Fazendo minhas coisas Fazendo o que eu tenho pra fazer Tentar me indigar alguns itens Porque não tem mais o que eu possa fazer Eu tenho que contar com a sorte De tudo que tem aqui Opa A sorte veio Sorte veio Poderia vir mais sorte, né? Mais sorte Opa, mais sorte Mais sorte Mais sorte Mais sorte É, não tava vindo mais sorte não Calma aí Acho que eu tenho que pedir mais forte Mais sorte Mais sorte Não, eu não quero que venha minério Eu quero que venha um capacete Se não venha um capacete Não rola, mano Eu vou ter que acabar Craftando do mesmo jeito Não quero Eu quero capacete, mano Ah, tá Viu, ó Só pedir Só pedir que venha Enfim Tô com os negócios agora Dá pra eu fazer ali Opa Parece que contou Nossa Tá dando kill pro Michael A rolê, mano Tá dando kill pro Michael Igual o Serelep No, 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 no No Pimpolo Vamos lá Vamos colocar aqui Vamos continuar Vamos continuar Pegando, abrindo os ouros Fazendo tudo Pegando tudo Mano Eu vou ter que fazer maçã de novo Vou ter que fazer maçã de novo Não vai ter outra escapatória Só que o problema é Os caras tão, tipo, muito forte Eu acabei que não matei ninguém Então os caras Acabou meio que ficando Todo mundo muito, 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 muito forte E eu acabei que ficando inútil Assim que aconteceu O proceder da vida aqui Tá Vamos aproveitar aqui rápido Aproveitar que ninguém tá fazendo nada Vamos pegar a maçãzinha aqui Essa daqui eu já vou comer já Pra não ter nenhum problema Vamos comer o peixe cru aqui também O sushi E vamos pro duelo, mano Quero encontrar alguém por aqui Que esteja o meu nível Porque tá todo mundo acima Enfim Parece que só o Portuga tá morrendo O Afren tá escondido Deve tá por aqui na cozinha, mano Calma aí Tô vendo o nome ali É uma Luke Shep Calma aí O Edu tá Nossa, o Edu tá com armadura colorida, mano O Edu tá com armadura colorida Eu tô vazando embora Tchau Fui Fui Não quero nem passar por perto de ti, mano Eu só quero ir embora Eu não sei se tem alguém me observando Não sei se tem alguém querendo vir atrás de mim Só tô olhando Só tô tomando providência do negócio Tem pelo menos uma sopa pra eu tomar aqui É, só não tem rumo na minha vida Porque tá difícil Eu tento encontrar alguém pra tentar Ó, tem alguém lá Tá forte, mano Tá com a espada encantada Tá com a espada que eu não aguento Eu vou aproveitar e vou fazer o que, mano? Vou aproveitar que tá todo mundo aqui embaixo E eu vou subir Vou subir, mano Vou subir Talvez eu encontre alguma coisa lá em cima Se eu encontrar alguma coisa lá em cima Pode me ajudar Porque pode ter spawn de pessoas aqui E às vezes como a pessoa Tipo, tá ostentação Fora do normal Eu posso conseguir uns itens pra mim Mas eu tenho que tomar cuidado Pra ninguém me seguir Pra ninguém me derrubar Porque se eu cair Ferrou todo o rolê Vamos com calma Ó, no passinho Calma aí Tô vendo alguém aqui É uma Rainbow, né? Não é ninguém Aparentemente não Calma aí É as Rainbow Tranquilo No quarto do Andy aqui Não tem ninguém Aparentemente não Calma aí Tem um baú ali Tem um baú Será que tem alguma coisa aqui? Não tem nada Hum, se tivesse, mano Que pena Alguma coisa por aqui também não Ai, ai, velho Eu não encontro ninguém Não tem nada Não sei mais o que eu faço na minha vida Vou sentar e chorar Vou começar a abrir esses negócios Pra ver se vem comida Porque eu tô Mano, eu tô dependente de qualquer coisa Que aparecer aqui Se aparecer Sei lá Mano Qualquer coisa eu tô comendo Se aparecer Calma aí Eu vou abrir só Essa Lucky Block aqui Porque eu sei que vai vir azar Olha, veio flor Mano, eu não tenho Eu não, tipo Não consigo mais nem correr de fome Tá Tem essa situação, mano Tá feio, velho Tá feio Não ter nem o que comer Nem o que comer É complicado Eu tô tentando quebrar o máximo possível Dos itens Pra ver se, tipo Vem, sei lá Um sushizinho Alguma coisa Mas não tá vindo nada, mano É que tem que pedir, não é verdade Vem comida É, não veio Não veio comida nenhuma, mano Ô, bosta, viu Aqui nada Aqui nada Aqui Maçã 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 É, maçã Maçã E o Portugan morreu Pra um Enderman, mano Coitado, velho O cara tá pior que eu, mano Deixa eu ir continuando Quebrando os negócios aqui Eu sei que eu vou tomar Um azar do caramba E eu vou morrer Por alguma dessas Lucky Blocks Eu tenho quase certeza Ai 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 Mano Dá muito medo isso aqui Dá muito Eu tô metendo louco Eu tô metendo loucaço Eu tô metendo vida louca, mano Não tem como Se não vir item bom Eu não vou conseguir ganhar Ó, veio o Poço dos DGs Quer ver que vai vir azar? Ah, veio minério, mano Mas eu não quero minério Eu quero comida, pelo menos Comida Não vem comida Vem minério Eu tô implorando por comida E vem minério Já não sei mais o que eu faço Não sei mais o que eu faço Eu vou ter que me ligar comida, mano Não tem o que eu fazer Até os porcos Tem uns bichos pra eu matar Mas não adianta muita coisa, não Sério que eu tô há mó tempão Quebrando as coisas aqui Procurando comida E eu não vou encontrar nada A única coisa que tem Pra que eu posso comer aqui É minhas maçãs douradas Mas isso não vai trazer nenhum lucro pra mim Eu vou tentar matar o Lucky Call Aqui, mano E vou comer isso aqui Dropou alguma coisa? Ah, agora o Lucky Call Não dropa comida Beleza Beleza Muito obrigado, tá? Muito obrigado Calma aí Vai, zumbi Vai embora Tá, tranquilo Tranquilo Vai Vai Os porcos Mano, por que não? Os bichos não estão dropando nada Os caras não Mano, os bichos não estão Não estão dropando nada, mano Ô Sacanagem isso aí Os bichos não estão dropando nada Ah, tá de zoeira com a minha cara É proibido comida aqui agora Vou continuar passando fome Não tem o que eu posso fazer Todo lugar que eu quero Não vem nada É, não aguento mais Tô ficando maluco, velho Tô ficando maluco da cabeça Não é possível Tô ficando doido Não vem comida Por nada Por nada Olha isso Olha isso Olha o tempo que eu tô tentando quebrar Pra ver Tipo, se vem, sei lá Qualquer coisinha Não vem nada Agora veio uma maçã Porque eu tava chorando Por comida Mas mesmo assim Eu não posso ir atrás de ninguém Porque eu não tenho comida Como é que eu vou duelar com as pessoas? Eu não tô Calma aí Será que eu consigo observar alguém daqui? Acho que eu não consigo matar ninguém Daqui onde eu tô Tem dois caras tretando lá Mas os caras aparentemente estão fortes Aqui aparentemente não tem nada Calma aí Tem um cara aqui Não Não Eu não acredito, mano Eu tenho um azar do caramba Eu tenho um azar do caramba Ai, ai Não é possível, mano Eu acho que eu sou o cara mais azarado disso aqui Mas enfim, mano Fazer o que? Se você gostou do vídeo Deixa aquele like Se você não é inscrito Clica no botão vermelho aí embaixo Se inscreve Minhas redes sociais Tá tudo aí na descrição Não se esqueça De me seguir no Twitter Seja onde for E é isso, mano Eu vou indo nessa Um abraço do João Até a próxima E fui! E aí 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 E aí